Ô, Alessandra, qual cor dessas aqui você acha que vai ficar mais bonita, hein? Ah, eu acho que essa roxa aqui, ó, é perfeita! Roxo! Roxo, não, você que usa roxa, eu queria uma cor de... Ué, mas o que que tem? Eu não ligo se você usar a cor favorita, eu vou gostar, porque você vai ficar bonita! Ah, deixa eu ver... Eu tô entre a roxa e a rosa, eu vou levar as duas, então... Tá, leva as duas, aí você usa um dia, um volta dia a outro... Pode ser, pode ser, você não vai levar nada? E eu vou levar uma azul! Azul, tá... Hum, tem essas aqui também, ah não, essas aqui de joguinho... Ai, eu gostei dessa aqui, ó, de ET, eu gosto de ET, você gosta? É, é, parece com você, tô brincando! Não! Você sabe que esse ET tá parecendo? O quê? Olha aqui, quem é que gosta de verde? O Bitinho! Parece o Bitinho! Eu vou contar pra ele! Pode contar, eu não tenho medo! É do... Unicórnio! Ai, eu gostei desse, é de unicórnio! Aham, é azul com unicórnio! Não é um unicórnio, não! É sim! É um cachorrinho! Na verdade é o gatinho, sabe aquele gatinho que ele... Peio de arco-íris? É um gatinho? É um gatinho, olha! Orelhinha, tá vendo? Ó, orelhinha, olhinho... Hum... Parece uma ovelha! Hã? Não é uma ovelha não! É um gatinho! A gente, a gente, a nós duas tá meio doida, viu? Não, eu tô certa, você tá errada! Sabe de uma coisa que eu tô achando estranho? Porque a Amandinha disse que ia tá aqui e ela não tá aqui! Verdade, ela disse que ia adotar um peixe! Falando nisso, a gente tinha que escolher o peixe, né? O pe... É, a gente... Ah, aqui, o peixe! Qual será que ela ia pegar pra ela? Eu acho que o Nemo... Procura no Nemo! Ô, já que lindo! Eu sei, mas é a musiquinha do Nemo! Ah, tá! Nossa, mas que estranho! A moça até trouxe o peixe aqui e ela não vai vir pegar o peixe? Verdade! Olha que são vários pra escolher, a gente tem que ir lá chamar ela! Vamos lá, ver o que aconteceu! Porque fala que o peixe dela já tá aqui, né? Que ele tá pegando o peixe já! E o que era um peixe? Será que ter um peixe é legal? Eu gosto de cachorro e de gato! Eu gosto de gato! Eu gosto de gato! Gato, gato! Gato é fofinho! Vai, meu! Gato é fofinho, é! Cachorro também é bem fofinho! Verdade! Cachorro é esperto! Amandinha! Aqui, ó! Tem que... Ô, Maria, a gente tá fazendo errado! Amandinha! Volta aqui, volta aqui! Ela não tá me atendendo! Ela vai ficar brava com a gente, porque a gente... Pera, a porta já tava aberta? Já tava aberta! Tá, mas eu vou fechar, ó! Amandinha! Eita, nós! Agora que ela vai ficar brava com um grito desse! Vai achar que tá querendo assaltar a porta dela! Ué, mas quem que é assaltar o baqueno na porta assim? Eu tô ligando aqui no celular dela? Não tá ligando, não! Tá dando fora de área! Não! E agora? Vem no quarto dela! Sabe aqui! Tá, 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 tá! Tô com medo de subir no quarto dela! E ela tá aqui se maquiando pela casa! Tá bom! Aqui! Cadê a cadeira dela? Ela não tá aqui gravando vídeo! Ai! Que estranho! Amandinha! Ela não tá aqui! Ai, deixa eu ver aqui no quarto dela, Maria! Não tem ninguém no quarto dela! Ela não tá no closet, Maria! Não tem ninguém no quarto dela? Ai! Ai, é meio feio sair abrindo a porta do banheiro! A gente vê se ela tá fazendo cocô! Não, mas tava aberta já! Já tava aberta! Ah, tá! Olha aqui! Vem cá! O quê? O que é isso daqui? Esse urso? Esse aqui não é o tipo urso? Não! O quê? Ai! Não bate em mim, não! O que é isso? Tem um cartão e um número aqui! O que é isso? Oito meia... Oito meia cinquenta quarenta zero! Você conhece esse número? Eu não conheço, não! Deixa... Não tem nada aqui no meu celular! Ai! E tem um livro aqui! O que é isso? Será que é um livro? Você vai participar do jogo! Nos encontre na prisão! Olha isso! Ai! Deixa eu ver! Você vai... Ai! Não! 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 Esse cartão me lembra uma coisa e não é nada boa! Ai! É o que eu tô pensando! Eu acho que é! É aquele negócio lá onde as pessoas vai pra ganhar dinheiro fácil! Será que ela foi, Alessandra? Mas eu tenho que ganhar dinheiro! Se ela foi, normalmente quem vai é quem tá devendo! Ela tá devendo? Será que ela tá devendo o condomínio e pular por Rafael? Alessandra, eu quero ir ver isso com os meus próprios olhos! Eu também que eu sou criosa! Eu também, vamos! Espera! Mas é perigoso, não é? É na prisão, né? Mas é jogo! Será que a gente tem que colocar uma máscara, Maria? Pra ninguém bater em nós? Então, eu tô só com a minha picareta! Eu ando com ela a partir do controle! Eu não tenho nada aqui, Maria! A gente, no meio do caminho, a gente passa na sua casa e pega alguma coisa! Vamos? Tá, tá, tá! Vamos descendo! Descendo a ladeira! Ai, tá perto, tá perto, tá perto já! A gente tá chegando, calma! Ai, eu acho que é ali na frente já, não é? Você pegou o que você tinha que pegar lá na sua casa? Eu peguei meu machado de diamante! É, é, é! Eu acho que ele vai ser bom, né? Ah, é claro! A gente esqueceu a pipoca! Como é que a gente vai assistir o jogo sem pipoca? Mas a gente vai assistir, a gente não vai ajudar ela? Ah, eu achei que a gente só fosse assistir o jogo, né? Ai, Maria, não acredito que você tá fazendo isso! O que é que foi? Alessandra! É o Bunny? O Bunny! É o Bunny, o Bunny! Ai, e agora, Maria? Sim, 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 ele tá aqui! E entrar é porque... E a porta tá aberta! Eu acho que ela deve estar lá dentro! Ela tá... Pera aí, tem uma moça ali, ó! Tem uma moça? É, é uma moça, ó! Ai, é a boneca! É aquela boneca! O quê? E a boneca virou atendente agora? Maria, fica aí dentro! O quê? Não! Não me deixa aqui, não! Não, não vai ficar aí dentro! Não vai ficar aí dentro! Abre, abre, abre! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Parei! Parei, parei! Eu parei! Eu parei! Deixa eu ver o que é... Ela tá participando do jogo! É, a Amandinha tá participando do jogo mesmo! Tá, mas como que salva, quer dizer? Como que assiste o jogo? Olha, ela é que fica atendendo o telefone! Ai! Como que salva do jogo? Ela não falou, não! Deixa eu ver aqui! Alessandra! O quê? O que que tem aí? A finalista do jogo está mostrando que só tem a Amandinha! Ela é a última! Ai! Pera! Então se ela é a última, ela ganhou! É verdade! Ah, então tá tranquilo! É só a gente entrar aqui, né? Verdade! Ai, que isso? Maria! Maria! Que isso? Que isso? Sai! Sai! Feio! 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 Ele tá batendo! Feio! Sai daí, Maria! Sai daí, Maria! Sai daí, Maria! Corre! Corre! Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui no pátio! Ele tá correndo atrás de mim! Ai, pera, 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 pera! Olha isso! Vem pra cá! Socorro! Ele tá correndo atrás de mim! Que isso? São muitos, Maria! Ai! Ai, derrotei um! Derrotei um! Ai, 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 ai! Eu tô sendo derrotada! Eu tô quase sendo derrotada! Calma! 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 Ai! Calma, calma! Deixa eu dar uma corrigida! Ai, Maria! Tá vindo! Ai! Me ajuda! Me ajuda! Ai! Me ajuda! Ai! Derrotei um! Só falta... Tem um ali na porta! Só falta aquele que tá ali na porta! Eu não sei! Tem um relógio aqui, Maria! Ah! Ai! 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 Consegui! Consegui um relógio! Tem um relógio! Eita, contagem! É, contagem regressiva, Maria! Tem mais um monte lá dentro! Será que... Pera! Maria, eu tô vendo um negócio... Ai! Tá vindo... Tá vindo um aqui! Ai, faltou aquele ali, Maria! Ai! Ai! Consegui, consegui, consegui! Ai! Tá pelo ato! Tá pelo ato! Ai! Ai! Calma, calma! Ai, isso, foi! Isso! Ai! Tem um tempo ali! Ai! Ai, gente, tem 39 minutos pra fazer o quê? E tem um baú aqui! Tem uma espada! Que? É minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha! Nossa, poupou... Ai, ai, ai... Nada não, acho que pegou certo! É, pera! Tá faltando um arco! Uh! Tem um arco e espada! Se bem que o meu machado dá mais dano do que essa espada! Então dá o flecha pra mim! Hum? Dá a flecha pra mim! Não! Cada um tem sua flecha! Ó, falando nisso... Você pegou se tem machado! Tem... E eu não tenho flecha! Não? Não! Ah, ah, ah... Mas pera, você disse que não tem arco! Não tenho arco nem flecha! Ué! Então você não precisa da flecha! Deixa eu vou ter a espada mesmo! Então me dá as flechas, porque eu vou precisar! Eu tenho arco! Ai, eu não tenho... Ai! Vai, vamos! Vamos! Ana Sandra, eu acho que a gente tá no jogo aqui! Mas o nosso nome não tava listado! Não tem como a gente tá no jogo! Mas como é que a gente veio parar aqui? Tem tempo e tem até uniforme pra gente! Será que o jogo era pra gente e não pra Amandinha? Não, não é possível! Não, mas se for pra gente, a gente pode ficar muito rica aqui! Mas Maria, se não der certo! Se não der certo, aí eu não sei! Não pensa nisso! Tem que pensar positivo! Vamos pensar positivo na Amandinha! Não! Eu não quero! Eu não entendi, eu não entendi! Ah! Eu não entendi por isso, não! Ah! Para de botar em mim! Para com isso! Ó, vem aqui! Tem um negócio vermelho ali! Será que é ali o nosso prêmio? Será? Ou será que... Ah, tomara que seja um prêmio bom! Porque se for coisa da rua, eu vou ficar muito brava! Tá, então vamos tentar antes que o tempo acaba! Tá! Vamos vir, vir! Rápido! Tá, eu tô digitando com as flechas! Vai, Maria! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tá vendo que eu tô bem só! Ai! Sai, Maria! Sai pra fora, sai pra fora! Vem! Vem, vem, Ana Sandra! É, nossa chance é pra vir pra fora! Ai! Foi eu! Foi! Foi outro! Foi outro! Calma! Ai, 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 ai! Calma! Atrai eles! Atrai eles pra cá! Come a maçã! Come a maçã! Come a maçã, Maria! A minha maçã acabou! A minha maçã já comi! Calma! Então deixa comigo! Deixa que eu pergo! Rápido! Ah! Ah! Espera! Vai! Vai! Ai, matei um! Ai! Batei! Derrotei mais um! Isso! Falta dois! As duas! As duas! As duas! As duas juntas! Vai! Você cuida de um, eu cuido do outro! Ai! Ai! Foi! Foi! Esse foi! Aqui! Ai! 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 Foi! Foi! Ai, Maria! Eu não quero mais, não! Eu não sou... Eu não sou... Eu tô ligada, gatinha! Eu tô nervosa! Calma aí! A gente salvou a Amandinha! O desafio é salvar a Amandinha! Amandinha! Mas esse era o prêmio? É! Ah! Não! Eu falei que eu ia ficar brava! Eu não acredito nisso! Ah! Não! Ô, Amandinha! Você fez a gente fazer tudo isso pra te salvar? E cadê meu diamante, Maria? Cadê? Ô, Amandinha! Você vai me dar diamante! Amandinha depois, né? Ô, aí, ó! Ela disse que vai te amativar, mas depois... Eu sei! Para de chorar, vocês nos... E vamos logo embora daqui... Vem, vem, vem com a gente, Amandinha! Vem, vem! Vem! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó!